Põe pra gravar, e o Célinho chegou e vai começar a cantar Põe pra gravar, põe pra gravar Música nova, pedido dos mano, mas segura não anda como tá Jogando no baile, me grita por tudo e tava tendo várias delas São várias novinhas, são várias bandidas e também várias cinderelas E a cada canto que eu olhava era diferente paisagem De loira morena e também ruivinha de vários estilos e também idade E tinha várias pra escolher, eu tinha piquei porque no meu ente Mas sempre aparece uma tem diferente, querendo encostar, querendo conhecer Mas hoje já tá escolhida, a novinha mais bonita Com a bolsa da Louis Vuitton e o kit da Carolina Mas hoje já tá escolhida, a novinha mais bonita Chegar no baile comigo, o passageiro do som na taica O som estalando, a missão tá chegando, quem tá na rua já fez pra olhar Abate o brilho dos pés do sol, aqui o calor hoje tá estalando Chegaram no baile, trombamos amigos, junto com a rapa tomando As bebidas fazendo, esquenta junto com cada amigo O baile vai ser só difícil, então vem com o moleque aqui da ruinha Vem pra acabar a ruinha E quando acabar o baile, tu vai tirar a calcinha também Vem com o bonde da ruinha, então vem Vem com o bonde da ruinha Que quando acabar o baile, nós faz tu tirar a calcinha Se quiser ver mais, compartilha lá no Facebook e curtir lá que é o MCSP Que três器 errada na Valeria Sober que tem, ó Al engaging com a rapa tomando Obrigado.